Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área. Estamos hoje aqui no nosso 171, na versão alfa do 171 e hoje galera eu vim mostrar pra vocês que eu tô vendo que bastante gente tá com dúvidas aí como salvar o game aí. É uma coisa simples, mas que tem bastante pessoas que não sabem como salva. Então vamos aqui no mapa, aqui galera vai ter a casa do Nicolau, beleza? Então vamos marcar aqui, inclusive é bem pertinho. Vamos pegar o golfeiro aqui ó. O joguinho tá muito da hora galera, quem quiser comprar aí ó, recomendo bastante. O meu tem ele desde a versão alfa, da pré alfa né. Que eu fui apoiador do jogo aí. Casa na alta rua ali. Vamos ali então, aí eu vou mostrar pra vocês. Então, primeiro passo aí, vocês vêm na casa do Nicolau. Sim galera, tem em casa, tem bastante gente que eu vi comentando, acha que não tem mais ele. Tem como, porque às vezes você fez um dinheirinho ali e tal, aí você não sabe como salvar, entendeu? Então ó, que essa casinha aqui é do Nicolau ó. Olha lá. Inclusive, meu golfeiro tá ali. Vou colocar ali. Mas são só dois golfeiros, galera. Você conquistou seus territórios e tal, aí fala, putz mano, vou perder tudo velho. Não, você não vai perder não. Vem aqui ó. Então, entrou na casa do Nicolau. Entrou ó. Pá. O joguinho tá da hora. Vai ter esse quartinho aqui ó. O primeiro quarto. Vocês já vão ver esse disquetezinho aqui ó. Entrou no disquetezinho, olha lá. Já aparece no canto. Salvar jogo. Aperta aí. Ele vai deitar ali na cama. Inclusive, aqui ele já vai mostrar. Aqui é três horas da manhã. E simplesmente, aqui não vai ter nada. Vocês clicam no primeiro slot e confirmam pra salvar. Ó. Confirmou pra salvar. Beleza. Vai levantar aqui. Ó. Levantou já era. Aí se você quer, quiser acordar, tipo, não quiser jogar à noite, mesma coisa. Deita aqui ó. Só que dessa vez você não precisa salvá-la. A hora passou. Só dá um ESC e ele vai levantar. Beleza galera. Aí ó. É isso aí. Salvou seu jogo. Aí na hora de carregar, vai ser muito simples. Na hora que vocês... Eu acho que deu uma bugada aqui o jogo. Mas na hora que vocês forem... Salvar. É... Carregar o jogo. Vai ter a opção carregar. Eu vou voltar ali no menu principal. E aí a gente vai... Vai salvar o jogo lá. Vai carregar o jogo na verdade, né? Então vamos lá. Abre seu jogo. Ele não vai ter só essa opção agora. Ele vai... A partir daí ele vai ter essa opção aqui ó. Carregar o jogo. Clica nela. E só dá um clique aqui ó. Jogo zero. Vai estar desse jeito de vocês. Clicou. Só esperar o jogo carregar. Carregando vocês já vão... Cair direto no... No menu. No... No... No seu jogo salvo. Certinho. O carro que você colocou dentro da garagem vai estar lá dentro da garagem. Não vai ter... Nenhum BO. Quer ver? Ali eu... Se eu não me engano. É um carro só que você pode colocar na garagem. Se eu não me engano é um só. Eu ali eu coloquei dois. Mas provavelmente um deles não... Não vai estar. Mas se você colocou só um. Seu carro vai ficar lá. Vou pegar aquela caminhonete ali. E eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver o goletinho aí. Marcar a casa aqui no mapa. Pertinho. Vamos ver. Mas não é certeza que vai estar os... Os dois carros. Mais um vai estar. O gol da frente eu acredito que ele vai estar sim. Vamos lá. Deixa eu ver a polícia. Achei que era a outra já. Da hora o jogo, hein galera. Ainda só falta uma opção pra... Poder... Ter a resolução do monitor certo da pessoa, né. Então ele faz muita falta. Tô jogando em modo janela aí. Fica... Meio estranho. Tá aqui, ó. Olha lá. O golfe tá lá. Beleza? Então aí vocês podem salvar com um carro na garagem. Um carro de preferência de vocês. Eu tinha salvado esse golfe vermelho. E aí... É isso galera. Então valeu. Espero que tenham curtido o jogo. Se alguém tiver mais alguma dúvida aí. Alguma coisa sobre o jogo. Dá um alôzinho pra nós. Que nós vamos tentar ajudar vocês. Beleza? É nóis galera. Valeu. Falou. E fui. Não esquece de deixar o like hein galera. Vamos que vamos.